Eu estou com Glover Teixeira, MMA Elite.net. Posso falar sobre o campeonato de amanhã? Qual a sua escolha? É difícil. Eu tenho que dizer o evento principal que você falou. Júnior dos Santos. É muito difícil. Cain Velasco é um campeonato incrível, um campeonato incrível. Ele está com medo. Ele quer o título. Mas eu acho que vai ser um campeonato. Eu acredito que Cain vai levar ele. Mas vai ser difícil para ele. Então eu digo Júnior dos Santos. E por favor... Você quer me dizer o round? Não, o que? Qual a sua predição? Eu diria o terceiro round TKO. Por um stoppage? Sim, por um stoppage. Por um stoppage. Provavelmente vai derrubar ele. Qual a sua escolha? 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 Eu acho que o round TKO vai ganhar. Não, eu estou brincando. Eu treino muito, mano. Eu treino muito para fazer uma escolha. Vai ser uma escolha. Eu estou muito emocionado e feliz. Tudo está acontecendo. E agora... Agora... Isso vai ser ótimo. Eu estou muito emocionado. Ele está...